Vamos cantar mais? Vamos lá, né? Deixa que cair mais uma coisa, né? Marione, o cantor das multidões! Corretamente, alguma coisa quis falar Quem será que está com ele? Acho que você pensou Separamos ontem mesmo O lençol nem esfriou A coisa tá assim Bargou, outra pegou Tá faltando o homem Quem tiver segura Bobe ou dançou A coisa tá assim Bargou, outra pegou Tá faltando o homem Quem tiver segura Bobe ou dançou Estava eu acompanhado Quando vi você chegar Me olhou discretamente Alguma coisa quis falar Quem será que está com ele? Acho que você pensou Separamos ontem mesmo O lençol nem esfriou A coisa tá assim Bargou, outra pegou Tá faltando o homem Tá faltando o homem Quem tiver segura Bobe ou dançou A coisa tá assim Largou, outra pegou Tá faltando o homem Quem tiver segura Bobe ou dançou Marione Chaves Marione Chaves Aqui no Serra Tá uma festa Dá um recado Que moda boa hein rapaz Então Isso aí é obra do Vanduí E a Talibas de Minas Vanduí é bom pra compor É que esse cara lá é demais É cobra mesmo O trabalho do Vanduí fica bom Fica bom Vanduí Abração pra você meu irmão Você tá sumido Programa Sertão em Festa Todos os domingos A partir do meio dia Você vai ver a nossa live Inédita E depois Durante a semana Você vai ver uma live Reprisada Mas uma live boa Tá bom Programa Sertão em Festa www.sertainfesta.com.br E você que mora em outra cidade Se você quiser participar Do programa Sertão em Festa Você grava uma música Com o celular deitado Na sua frente Assim ó Grava ao vivo E manda pra nós Que eu vou colocar você Em evidência aqui No Sertão em Festa E você vai curtir na sua cidade Beleza? Vamos de moda Mariano Vamos cantar mais? Vamos cantar mais um então Você quer passar o telefone de contato? Você vendeu o show? De novo Então passa 991-1563-79 Então nós vamos de moda agora Deixa eu cair Então nós vamos de moda agora Vamos de moda agora Vamos de moda agora